O rei do mundo, agora foi verdadeiramente elevado, em sua descida ele subiu, agora cumpriu radicalmente o mandamento do amor, cumpriu a oferta de si próprio e precisamente desse modo, ele agora é a manifestação do verdadeiro Deus, daquele Deus que é amor. Agora sabemos quem é Deus, agora sabemos como a verdadeira realeza, Jesus reza o Salmo 22, que começa com estas palavras, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O céu se escureceu, o céu chorou, assim como nosso coração chora a morte de Deus. Nós queremos Senhor pedir, que a sua morte não venha a ser em vão em nossa vida, mas que realmente traga salvação, remissão dos nossos pecados, e coragem para vivermos uma vida de graça e uma vida de vitória. Nós precisamos de Ti Senhor, precisamos fazer com que o Teu sangue não se escorra da cruz em vão, mas que o Teu sangue venha a curar as nossas feridas, venha curar o nosso coração, venha transformar a nossa vida. Lava-nos com o Teu sangue, Jesus, lava-nos com o Teu sangue que cura e liberta. Lava-nos com o Teu sangue, Jesus, que o Teu sangue que cura e liberta. Tchau, tchau.